Eu posso usar medicina chinesa com a criança? A primeira dúvida é, se é a partir de que idade, que meses, e como é que essa medicina pode nos ajudar com o sono? Essa é a primeira pergunta, que eu fico assim, eu vejo lá na minha mente. E a segunda, eu posso associar com o uso do óleo essencial? Bom, então vamos lá. A gente pode utilizar óleos essenciais, sim, mas agora tem essa faixa etária, os pequenininhos, até os 3 meses, a gente vai estar utilizando os óleos vegetais. Até deixo como indicação, óleo vegetal de maracujá, gosto bastante, mas tem outros aí também, né? Tem o discrimente de uva também, que é gostoso, muito bom também, né? Então, assim, quando a gente fala em medicina tradicional chinesa, geralmente a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a acupuntura, né? E você pensa, nossa, mas a acupuntura vem agulha na minha cabeça. Agulha na criança? Não! A gente tem outras técnicas, tá? Para estimular pontos de acupuntura, estimular os órgãos do sentido, tá? Então, a gente não vai utilizar agulha nas crianças, tá? E sim, utilizar a massagem, tá? Então, assim, é nesse ponto que é um ponto que é bem importante, uma coisa que a gente sempre conversa entre nós também, a conexão entre mãe e filho, o toque. Então, assim, isso é uma coisa muito importante com relação ao sono também. Então, assim, o que a gente vai utilizar? Seria a cupressão, ver se a acupuntura é a cupressão. Então, assim, vai ter os pontinhos, eu vou passar alguns pontinhos para vocês mais para frente, tá? Que podem ser estimulados. E nesses pontinhos, a mãe faz massagem nesses pontinhos, que é o momento de conexão. E a massagem é um momento muito importante para as crianças, para elas se sentirem mais seguras, mais próximas à mãe, né? Tem esse episódio que a Gi falou ali, né? Que é dos nove meses, que a criança sente necessidade da mãe, ela sente a falta, ela fala, nossa, mas cadê, né? Cadê minha mãe que eu não estou enxergando ela aqui? Então, assim, o toque sempre é bem-vindo para a criança. É um despertar de um amor, de eles sentirem o carinho da mãe, a conexão. Com relação à cupressão, então a gente pode estar fazendo, então, ela dessa forma que eu expliquei, né? Relacionado a, misturando com óleo essencial, também pode ser alguns desses óleos essenciais que a Gi passou, ou então somente com óleo vegetal. Mas a primeira coisa que a gente tem que pensar, relacionado à medicina chinesa, para quem não conhece nada, é para não achar também que é algum bicho de pé de cabeça, mas não é, né? A primeira coisa que a medicina chinesa trabalha é o equilíbrio. Acho que todo mundo já deve ter visto aquele símbolo do yin e do yang. Então, assim, que seria a noite, o dia, o claro e o escuro. Então, assim, sempre o equilíbrio entre o dia e a noite e sempre o equilíbrio em tudo. A acupuntura faz o quê, né? Estimular os pontos da acupuntura faz o quê? O equilíbrio. Então, assim, é nesse sentido que nós estamos buscando. Buscando o equilíbrio nesses pontos. Na medicina chinesa, a gente tem os órgãos do nosso corpo, tá? São cinco órgãos mais importantes. E cada órgão desse é relacionado a uma emoção. Então, o que acontece? Aí que entra a pergunta que o professor também me fez, né? Ah, mas como que eu vou saber isso, relacionar isso à insônia? Então, assim, a gente tem o fígado, que é o órgão que está relacionado à raiva, à frustração. Então, assim, ah, mas o meu bebê tem isso, né? Então, assim, às vezes pode ser algum trauma, alguma coisinha que ficou ali, né? Ou, às vezes, uma coisa que é bem importante a gente falar aqui também. A criança, ele é muito espelho do que está ao redor do que está acontecendo na casa. Então, o que acontece? Às vezes a família está ali muito frustrada, está acontecendo um estresse muito grande ali. E a gente, inclusive, tem até, isso é bem interessante, eu estava lendo esses dias sobre o neurônio do espelho. Que acontece assim, por que a criança, às vezes a mãe está estressada, a família está estressada, e a criança também acaba ficando dessa forma também. Esse neurônio é como se fosse um neurônio relacionado à empatia, né? Ele está ali. Às vezes até acontece assim, vou dar um exemplo, até comentei com a Gi, né? Às vezes tem alguém do nosso lado, abre a boca de sono. A gente também faz isso, né? Então, assim, essa ciência explica o porquê, né? Não é deixando a família jamais com sentimento de culpa, né? Ah, eu estou assim, o meu filho está assim também. Mas é bem importante olhar a família, né? Então, assim, por que a criança está ficando com essa frustração? O que está acontecendo? Olhar como que está ali. Porque, assim, a criança sempre vai espelhar quem está próximo dela. Então, já tem outro ponto aqui. Pera aí. Pera aí que o negócio está mais interessante do que... Eu pude imaginar. Então, você está me dizendo que... Pode falar. Veja bem. Olha aí como é legal, gente. Olha aí como é legal. Como é importante estudar e conversar com pessoas que entendem o assunto. Você está me dizendo que... Pelo que eu estou entendendo, que além da medicina chinesa poder auxiliar nesse aspecto, a gente tem que se importar também e olhar para a família, né? E também tem que intervir nesse aspecto, entendendo o que é que está acontecendo nesse período. Olha, porque eu vou te dizer, quem foi mãe, quem da mãe está nos assistindo, seja ao vivo ou gravado, sabe como esse período, ele é bem crítico, né? Estou falando aqui do período dos primeiros meses e anos da criança. É um período que é bastante complicado. O primeiro ano é algo que é bem desafiador, gratificante, mas desafiador. Então, você está... Olha o olhar como é interessante, gente. A gente não pode só olhar para a criança, mas vamos entender o que está acontecendo aqui com os pais, porque talvez o que aconteça com a criança é um reflexo do que está acontecendo com os pais e os pais não têm culpa. Principalmente sendo os pais de primeira viagem, né? Porque é tudo novo para todo mundo. É novo para a criança que saiu e é novo para os pais também que estão ali aprendendo a ser pais, né? Professor. Isso. Eu queria só fazer um parênteses pelo que a Deia está falando, que a gente vê isso diariamente. A gente nunca consegue trabalhar o sono olhando só para a criança. Você pode usar a técnica que você quiser, o olho que você quiser. Não vai funcionar se o olhar não for para a família. Independente com a medicina chinesa, né, Deia? Igual a gente trabalha, aromaterapia integrando aí, tudo isso. Não vai funcionar. Por quê? Os bebês, quanto menor, mais reflexo. Não é questão de culpa, de levar a culpa, mas é questão de levar conhecimento. Por isso que aí a gente trabalha muito, quando não consegue usar o olho essencial, que o bebê é muito pequeno, a gente usa na mãe. A gente não usa na criança, né, Deia? A gente não usa em recém-nascido, a gente vai usar na mãe. Por quê? O ambiente estando equilibrado, a mãe estando mais equilibrada, eu não estou falando nem questão de dela conseguir dormir a noite toda, porque é meio que surreal ainda nos primeiros meses, né? Mas é questão de equilíbrio emocional mesmo. Eu falo que são três pilares. Quando a gente olha, a gente olha o ambiente físico, a gente olha o ambiente emocional, e a gente tem um olhar específico para o cuidador daquela criança. Independente se é mãe, se é babá, se é escola. Como é que está sendo o acolhimento dessa criança? Quando essa criança chora, esse choro é acolhido? Ou ele é calado? Ele é calado com a chupeta? Ele é calado com a tela? Ele é calado com o quê? Tentar fazer essa criança parar de chorar a qualquer custo? Então, isso tudo está envolvido.